Governo Federal vai proibir novas construções ao redor de barragens de mineração. Outra medida anunciada nesta terça-feira é que a fiscalização será intensificada com prioridade para mais de 3 mil barragens de alto risco. Não resolve. O que adianta ter novas edificações? Já foram edificadas? Isso daqui é inútil. Pensa logicamente. Raciocínio lógico. E nós aqui fazemos para pensar, né? Esse é o nosso objetivo aqui, fazer refletir, pensar. A questão não é que tem novas construções. Essas barragens não podem permanecer onde estão. É o contrário. Percebam qual é a construção do raciocínio? É o contrário. Essas barragens não podem continuar onde estão. Elas têm de ser retiradas paulatinamente, evidentemente. E lançam um alerta ao governo do estado de São Paulo. Lançam um alerta ao governo do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo a situação é diferente. A extração mineral é quase que desprezível. Porém, o número de barragens e represas são enormes. Eu queria saber qual é a fiscalização. Eu gostaria que o governo de São Paulo viesse a público explicar que fiscalização são feitas nas represas, nas usinas, nas barragens do estado de São Paulo. Olha o que tem de usina hidrelétrica. Olha o que tem de barragens. Aqui, represa Billings, por exemplo. Na Billings, alguém já deu uma checada de como é que foi feita alguma avaliação? Qual é o órgão que vem a público e que realize o seu trabalho antes que ocorra uma tragédia? O Brasil é um país que cai ponte toda hora, cai viaduto toda hora, rompe barragem toda hora. E tem hipócrita que diz que isso é normal.